Pessoal, então vamos começar o nosso bolo. Temos aqui os nossos ovos. Vamos colocar açúcar. E vamos bater. Aí pessoal, eu bati até virar um creme e ficar esbranquiçado, tá bom? Vamos colocar farinha. Peneirar a farinha, né? E vamos colocar cacau em pó. Se você colocar direto, isso aqui atrapalha o bolo. Mas pega a colher aqui agora e vem amassando. Manteiga amolecida ou derretida. Bora bater até ficar homogêneo. Você pode fazer na batedeira se quiser, tá? Olha que massa bonita, hein? Vamos colocar um pouquinho de fermento. Você vai pegar o cabo da colher e colocar só isso aqui. Esse bolo não vai muito fermento. Pega uma forminha. Já está forrada aquele papel manteiga, né? Estou usando uma forminha pequena de bolo inglês. E você coloca aqui dentro. E vamos levar em forno pré-aquecido, 180 graus por 15 minutos. Vamos lá. Só o nosso bolo está assado. O que a gente vai fazer agora? Uma barra de chocolate. A gente vai colocar por cima assim, ó. E vamos levar de novo no forno por mais 5 minutos. Pessoal, é isso aqui, tá? Vamos esperar esfriar. Daí a gente corta as sobras, né? Ou se não, se você tiver uma barra de chocolate maior, ele abraça tudo. E aí galera, ele está aqui, ó. E vamos experimentar, né? Olha só, hein? Olha isso. Isso sim é a cobertura de chocolate, hein? E esse é o nosso super bolo de chocolate aí, ó. Feito em meia hora. Aí, ó. Pelo que eu não faço nada.